Em Brasília, o presidente em exercício Michel Temer abriu o 14º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional. Na abertura, o presidente em exercício Michel Temer, que é especialista em Direito Constitucional, fez um histórico da evolução da Constituição brasileira. Na edição deste ano, o encontro está dando ênfase ao debate sobre a redução da pobreza e direitos sociais. O presidente em exercício falou dos desafios e das conquistas na área social. São direitos importantes. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, direito de reunião. Mas não adianta você chegar na casa de um favelado e dizer, rapaz, você tem oportunidade de falar, de protestar, etc. Ele com 10 filhos, ah, coitado. E dizer, meu caro, o cara é pão sobre a mesa. Então, ao lado da democracia, digamos, liberal, é preciso estabelecer a democracia social. Ou seja, a democracia do pão sobre a mesa. Ou seja, todos têm direito a uma vida digna. Todos, sem exceção. O inciso 4 do artigo 1º diz, tem como fundamento os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Portanto, a indicar a preocupação social da nossa Constituição. Que se revela mais fortemente, mais coloridamente, logo no artigo 3º. Quando isso constitui, quase repetidamente, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. E aí Obrigado.